A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e representantes dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos visitaram o território indígena Vale do Javari. A região é marcada por conflitos de terras e pelo tráfico de drogas. É a mesma localidade onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos no ano passado. Ao chegar no Vale do Javari, Sônia Guajajara fez uma caminhada com os indígenas pela região e participou com eles do ritual de boas-vindas. Em seguida, a ministra conversou com os indígenas e disse que o governo federal quer ouvir as demandas deles e encontrar soluções para os problemas na região. Nesse diálogo que nós estamos construindo em todas as regiões do Brasil, para ouvir essas demandas, ouvir esse clamor que o Nisélio apresentou aqui, que não é o clamor de hoje, a gente sabe que o nosso povo já está aí, há 523 anos, né, aguardando para ser escutado e ter suas demandas atendidas. Trazendo as representações desses órgãos e desses ministérios para estarem aqui escutando, recebendo os documentos e aí depois a gente conversa lá para ver como que a gente faz, né, que atende ou dá uma devolutiva dessas propostas apresentadas aqui por vocês. Obrigado. Obrigado.